Hey, tu, não fique assim Sabe, a vida ainda é bela Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Hey, tu, pra que chorar Por alguém que não te ama Se o mundo agora te vai sofrer O mundo vai passar Você vai ver Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão De ser essa tristeza Se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver De esperança Hey, tu, olha pra mim Veja o dia Como está lindo Esqueça de tudo que aconteceu Amanhã será um novo dia Muita coisa vai fazer você mudar Não tem mais razão De ser essa tristeza E se alguém te faz sofrer Pra que lembrar Mais vale tentar viver E se alguém te ama E se alguém te ama E se alguém te ama